Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. E hoje eu quero falar com você sobre as formas de atuação do consultor de alimentos. Vocês sempre têm dúvidas sobre esse assunto, me mandam bastante aqui no direct, aqui no meu Instagram, até pelo YouTube também, as dúvidas sobre essa questão. Como que eu formalizo minha atuação, como que isso funciona, pode isso, não pode aquilo. Então, quero dar algumas orientações pra vocês a respeito disso. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, já deixa aqui nos comentários. E se você tá me assistindo aí de todo lugar do Brasil, me conta aqui de onde você é, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Chimonteiro, Vanessa, Chefe Paula, Blenda, Joelma, Carlos, Jane, Rick, Tatiane, Cláudia, Carlos, Ingrid, Marina, Helena, Miriam, Nunes Ká, Gabriela, Otávio, Jaqueline, Jéssica, Restaurante Aquários, Laila, Cláudia e Jane. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas! Olha aí, euzinha, Laila! Bom, vamos começar a entender essa questão de quais são as formas de atuação do consultor de alimentos? Me conta aqui de onde você é pra eu saber aonde o nosso meio de consultoria tá chegando nesse Brasilzão, tá? Bom, eles têm três formas de atuação para o consultor de alimentos. Quando eu falo formas, são três formas formais de atuação, tá? A primeira delas é baseada no seu CPF. Como assim, Mayara? Você não quer abrir uma empresa agora, você não tem condições de abrir uma empresa agora ou não é do seu interesse abrir uma empresa agora? E aí você quer atuar como profissional liberal. Como que isso funciona? Você vai até a prefeitura da sua cidade e você vai fazer um cadastro de profissional liberal, profissional autônomo, enfim. Aí você tem que se informar na sua prefeitura aí como isso funciona. Mayara, por que que eu tenho que fazer isso? Porque se você não tem empresa aberta e você não tem o cadastro de autônomo, você está atuando de forma informal. Por quê? Porque o seu município precisa saber que você atua ali, que você tem clientes na cidade, que você atende estabelecimentos. Isso é regra do nosso país, tá gente? Então assim, tem que trabalhar conforme manda o figurino, né? Do jeito que é o certo. Então, não quero abrir empresa, tenho que fazer o cadastro na prefeitura então. Então, vai até a sua prefeitura e se informe a respeito disso, porque cada prefeitura a gente funciona de um jeito, tá? Porque como é um município, ele tem a autonomia de decidir como isso vai funcionar. Alguns locais tem uma taxa que você paga, algumas prefeituras não cobram nada. Então, tudo depende de como vai funcionar aí. É importante que você saiba que como consultor, você é um empresário, você tem um negócio, tá? Seja o seu negócio na sua pessoa física ou na pessoa jurídica, é um negócio. E pra isso funcionar, você precisa emitir nota do seu trabalho, tá? Então, vamos trabalhar do jeitinho certinho, gente? Toda pessoa que tem um negócio emite nota de prestação de serviço. Você também vai ter que emitir sua nota, tá? Maiara, mas como o profissional liberal consegue emitir nota? Consegue. A nota fiscal avulsa pelo site da sua prefeitura ou você consegue emitir o RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, que também vale como uma comprovação de que o serviço foi realizado, tá? Mas quem vai te orientar a respeito disso? Sua prefeitura. Então, se você quer trabalhar como profissional liberal, vai até a sua prefeitura e se informe a respeito disso. Tudo bem? Maiara, qual que é a outra forma? Com o seu CNPJ. Você vai abrir uma empresa, então. Quem vai te orientar a respeito disso? Um contador, tá? Não sou eu que vou te dizer aqui quais são as modalidades de empresa que existem, quais são os documentos, como que isso funciona, porque eu nem sei te orientar a respeito disso. Quem vai te orientar é o seu contador. Eu sei a respeito da minha empresa, mas da sua empresa que vai envolver as suas documentações, o serviço que você vai oferecer, o capital que você vai iniciar, isso aí é você e o seu contador que vão definir, tá? Uma coisa que eu tenho que te orientar. Consultor de alimentos, falando aqui da nossa profissão, mas não é só a gente, tá? Não se enquadra no MEI. Como assim, Maiara? Toda profissão, toda atuação que tem com o intelectual, não se enquadra no MEI, tá? O MEI, ele foi criado pra formalizar os pequenos empreendedores, tá? Então, por exemplo, a cabeleireira, o eletricista, o pintor, o pedreiro e outras profissões que existem, elas se enquadram no MEI porque ele foi justamente criado pra formalizar o trabalho desses profissionais. Pra eles poderem emitir nota, pra eles trabalharem também de forma formalizada, senão eles estariam trabalhando de forma informal também, tá? Pra nós que temos que ter uma formação na área pra atuar, nessa área aqui de consultoria, por exemplo, a gente já não se enquadra no MEI. Então, é o seu contador que vai te orientar em relação ao seu, a modalidade mais interessante pra você, tá? De acordo com várias análises que eles fazem dos seus serviços, enfim, do seu capital e tudo mais, tá? Mas eu não vou saber te explicar, isso é o contador mesmo que vai te explicar. Eu só tô aqui te mostrando as opções e os caminhos. Tô te direcionando pra onde você tem que buscar as informações corretas e concretas a respeito disso, tá? E a terceira forma é como CLT, ou seja, você ser funcionário de uma empresa de consultoria. Pra mim, é a forma mais complexa, porque você depende que uma empresa te contrate, tá? Então, se você já quer começar a atuar sem depender de uma empresa te contratar, porque isso pode não acontecer nunca, você verifica se pra você vale mais a pena abrir uma empresa ou se vale mais a pena você começar como profissional liberal, tá? Agora, se você quiser começar como CLT, você tem que entender que uma empresa de consultoria vai te contratar como funcionária, você vai ter registro na sua carteira, você vai ter um salário e você vai atender os clientes da empresa. Não são os seus clientes, são os clientes da empresa. Então, também existe essa possibilidade, tá? Mas aí, é você que define qual que é mais interessante pra você. A colega perguntou aqui, né? Miriam, quais vantagens de cada um? CPF e CNPJ? Se você, em algum momento, puder ter o CNPJ, pra mim, ele é o mais vantajoso, porque te abre mais portas. Em que sentido? Primeiro, grandes franquias, grandes redes, elas contratam empresas e não pessoas físicas, tá? Geralmente, eles preferem um CNPJ e não um CPF. Então, o que eu tô querendo dizer? Se você quer trabalhar com franquias, com shopping, se o seu interesse é trabalhar com supermercados grandes, redes, o CNPJ vai te abrir mais portas nesse sentido. Agora, se você vai trabalhar com o restaurante do bairro, a lanchonete do seu bairro, do centro, que são pequenos estabelecimentos, né? Que é o próprio dono que vai te contratar, aí o CPF é o suficiente, tá? Mas, se em algum momento você quiser expandir o seu negócio, se você quiser ter funcionários em algum momento trabalhando pra você, aí você vai precisar abrir a empresa mesmo, tá? Mas, pra quem tá começando, gente, do zero, comece pelo seu CPF, tá? Comece como profissional liberal e conforme as coisas forem melhorando, aí você parte pra empresa, tá? Mas, é interessante em algum momento você pensar num CNPJ, sim, principalmente quando você estiver crescendo, tá? Mas, tá começando? Começa com o seu CPF. A gente tem vários alunos que já fizeram cadastro na prefeitura, que já estão com essa situação certinha, regularizada e já estão atuando, tá? E aí, quando eu senti o desejo, né, de ter um negócio, no sentido de ter uma empresa, contratar pessoas pra trabalhar, porque precisa, quando chegar nessa fase, eu acho interessante pensar no CNPJ, tá? Agora, tem uma situação específica que você precisa ter CNPJ, independente se você tá começando ou não, que é sociedade. Ah, eu quero começar com duas amigas, com uma amiga. Não existe CPF pra sociedade, tá, gente? CPF é o seu CPF, ele é seu, pra você trabalhar pra você mesma, tá? O CNPJ, ele pode ser só seu, mas ele também pode ser uma sociedade de outras pessoas. Então, vai ter um número de, né, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é a sua empresa, representada por você e suas sócias. Então, é um CNPJ pra mais de uma pessoa. Agora, o CPF, ele é só seu. Então, eu não posso fechar um contrato pra minha colega trabalhar no meu CPF. Isso não existe, tá? Então, se você vai atuar sozinha, sozinho, o profissional liberal é interessante. Agora, se você vai querer começar já com uma sócia ou sócio, a gente já pede orientação pro contador a respeito disso, tá? Pra vocês formalizarem isso corretamente. Porque sociedade, gente, tem a questão de a parte de cada um, as responsabilidades de cada um. Então, vamos supor que você vai ser sócia com a sua amiga. Qual que é o seu percentual, qual que é da sua colega? Ah, é 50-50? 60-40? 70-30? Como que funciona? O capital que vocês vão investir pra abrir essa empresa veio de quem? Vai ser meio a meio? Outra questão é responsabilidades de cada uma, né? Você vai ter uma que é administradora ou as duas vão ser administradoras. Então, tem umas questões burocráticas, gente, da sociedade que tem que ser feito certinho com o contador, tá? Não dá pra você querer dar jeitinho, gente, de querer, ah, eu quero ser sócia, mas cada uma com o seu CPF, gente. Isso não existe, tá? O seu cliente ou vai contratar você ou vai contratar a sua sócia, não vai contratar as duas no caso de CPF. Agora, se ele contratar a sua empresa, que envolve as duas sócias, é uma outra história, ele pode ter as duas trabalhando lá, porque ele contratou a empresa que tem mais de uma pessoa. Então, essas questões, gente, quem vai saber explicar com mais profundidade pra vocês é um contador, tá? Mas eu só tô aqui mostrando os caminhos porque é uma coisa que vocês me perguntam bastante. Então, quais são as três formas de atuação? Profissional, liberal, pelo seu CPF, empresa aberta com o seu CNPJ e o CLT, que é quando você é funcionário de uma empresa de consultoria que já existe. Vamos supor, eu tenho a minha empresa, eu contrato você pra ser minha funcionária. Então, esse é o CLT, tá? E independente de qual forma você escolher, vá até a prefeitura, se você for querer começar com um profissional liberal, vá até um contador, se você quiser abrir a empresa pra ter todas as informações corretas sobre como você formalizar isso, tá? Meu papel aqui é só te direcionar pra você decidir em busca das informações da formalização aí do seu negócio de consultoria, tá? Dúvidas, gente? Manda aí que eu quero saber. Eu vi que tem pessoas da Bahia aqui hoje. Deixa eu ver se mais alguém respondeu a cidade. Me contem aí de onde vocês são, tá? Pra eu saber onde que o nosso meio-dia tá chegando. E nessa semana, gente, a gente vai se encontrar todos os dias. Eu vou trazer vários assuntos pra vocês aqui. Se vocês quiserem sugerir, né, assuntos pra gente falar no nosso meio-dia, pode mandar no direct, que eu mando, que eu formalizo um assunto pra gente conversar sobre o que você me perguntar. Tá? Olha só. São João de Meriti, Rio de Janeiro, Ituiutaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. E KPI. Posso contratar colegas como prestador de serviços? Com contrato e RPA? Ana Paula. Isso eu oriento que você verifique com o contador, tá? Como funciona essa questão de contratação. Que ele vai saber te orientar melhor. Mas, pra você contratar a pessoa, você tem que ter o seu negócio formalizado, tá? Então, verifica com o contador que ele vai te orientar sobre a parte de contratação. Olha aí, a Miriam do Pará, a Miriam de São Paulo, a Ingrid de Belém do Pará, Eline de Aracaju. Muito bem. É muito bom saber que o nosso conteúdo tá chegando até vocês, aí onde vocês estão. Então, é isso, gente. Mostrei os caminhos pra vocês. Pensem aí qual a melhor modalidade, a melhor forma de atuação pra você. E formalize a sua atuação, tá? Pra que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, não passe por nenhum transtorno, porque ele está atuando da forma errada. Tá bom? Aí o João Alves da Paraíba, Geise Caruaru, sejam muito bem-vindos ao nosso Mente de Consultoria. Se ficou alguma dúvida, essa aula vai estar salva aqui, você pode deixar o seu comentário embaixo do vídeo, tá bom? Que eu tô aqui pra te responder e te ajudar. Minha caixão de perguntas também tá lá nos stories, fique à vontade pra deixar a sua dúvida lá também, conforme eu vou tendo tempo aqui no meu dia corrido de trabalho, eu vou respondendo vocês, tá bom? Um excelente dia pra você, que Deus te abençoe, um bom almoço e até amanhã.